Esse aqui, o Kaique, ele quer correr. Ele falou assim que ele vai fazer corrida. Você quer fazer corrida, Kaique? Sim. Você gosta de correr? Gosto. Você corre aonde hoje? Hoje? Na rua. Juntos comigo, é. Mais crianças praticando esportes e menos crianças na rua. Foi pra isso que a Prefeitura entregou o SI, Centro de Iniciação ao Esporte. A inauguração aconteceu no sábado, no alto da colina com muita festa. A população, é claro, adorou a novidade. Acho bom, né? Um incentivo pras crianças, né? Não poder ficar na rua, né? É bom. Pelo menos tem alguma coisa pra fazer enquanto as mães trabalham, né? O centro tem 3.700 metros quadrados de área, com equipamentos esportivos, ginásio poliesportivo e vestiário com chuveiro quente. O SI vai beneficiar uma região de quase 50 mil habitantes. As inscrições podem ser feitas no ginásio de esportes. Na Avenida Rubens Caramês, 1000A, no centro. O transporte dos alunos será feito em ônibus da Prefeitura. Tudo de graça! O transporte dos alunos será feito em ônibus da Prefeitura. O transporte dos alunos será feito em ônibus da Prefeitura.